A atrofia de múltiplos sistemas é uma forma de parkinsonismo atípico. E você sabe qual a diferença entre ela e a doença de Parkinson? Então veja esse vídeo até o final e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a atrofia de múltiplos sistemas. Ela é uma forma de parkinsonismo atípico, também chamada de síndrome parkinson plus. E você sabe o que isso significa? Então, significa que essa pessoa, ela terá sinais de parkinsonismo, que são lentidão dos movimentos, rigidez, tremor e dificuldade de equilíbrio. E além disso, alguns sintomas a mais, que vão caracterizar esse atípico. No caso da atrofia de múltiplos sistemas, da AMS, esses sintomas a mais, eles são conhecidas, né? São as conhecidas disfunções autonômicas. E que eu vou explicar mais pra frente do que se trata. A atrofia de múltiplos sistemas, ela afeta igualmente homens e mulheres, em igual proporção. Tem uma idade média de início, que varia dos 50 a 60 anos. Mas ela pode acontecer com pessoas jovens, de até 39 anos, até pacientes mais idosos, de até 78 anos. Os primeiros casos publicados, eles foram descritos em 1900, por De Gehry e Thomas. A doença, ela era anteriormente conhecida como síndrome de Scheidrager, degeneração nigrostriatal ou ainda atrofia óleicoponto cerebelar. E então, por consenso, depois de alguns anos, ela passou a ser chamada de atrofia de múltiplos sistemas. E qual seria a causa da AMS? A causa específica, ela ainda é desconhecida. Hoje, nós sabemos que existem alguns fatores genéticos, que associados a fatores ambientais, eles irão desenvolver a doença. A atrofia de múltiplos sistemas, ela está associada ao acúmulo de uma proteína no cérebro, ela é chamada de alfa-sinucleína, que se acumula em algumas células específicas do tecido nervoso e provoca essa degeneração neuronal. E a degeneração em diferentes locais do cérebro, que vai determinar as manifestações diferentes. Então, quando essa degeneração, ela acontece, né? Quando acontece uma atrofia nas olivas, ponte e cerebelo, nós temos manifestações típicas cerebelares, como a taxia de marcha, por exemplo. E aí, nós chamamos de atrofia de múltiplos sistemas tipo C, ou AMS-C. Quando as alterações, elas acontecem na região estriato-nigral, nós chamamos de AMS-P, porque os sintomas predominantes são os sintomas parkinsonianos. Nós sabemos que existe uma fase pré-motora, com sintomas autonômicos, seguida de uma fase motora, que é o ponto zero, quando é feito o diagnóstico da doença. E então, o que seriam esses sintomas autonômicos? O que é isso? Nós observamos alterações cardiovasculares, como queda brusca da pressão arterial quando a pessoa fica em pé, muitas vezes podendo levar até a desmaios, um aumento da pressão arterial quando a pessoa está deitada, queda da pressão depois das refeições ou quando a pessoa realiza exercício físico. Geralmente, essas alterações da pressão são bruscas, com queda ou elevação brusca. Também podemos encontrar retenção urinária, que é ficar com a urina presa, urgência ou incontinência urinária, que é quando se perde a urina, também disfunção erétil. alterações do sono, também são características com o transtorno comportamental do sono REM, que eu já expliquei num outro vídeo sobre esse transtorno. Podemos também ter a síndrome das pernas inquietas, também tem vídeo falando sobre isso, ou também o movimento periódico do sono. Temos alterações respiratórias. A alteração respiratória é a característica, é o mais característico da OMS, quando nós comparamos com outras doenças degenerativas, como a doença de Parkinson. Então, dentre as alterações respiratórias, nós podemos encontrar a apneia obstrutiva do sono, a paralisia de cordas vocais e um estridor da laringe, um barulho característico da laringe, que é bem característico na atrofia de múltiplos sistemas. Sintomas cognitivos também podem estar presentes, a consunção executiva, que é essa capacidade de organizar e executar tarefas, alterações de memória e também distúrbios de humor, como a depressão, também podem estar presentes. Nós temos outras manifestações também, que podem ser constipação, redução do suor ou uma sudorese excessiva, intolerância ao calor ou intolerância ao frio, levando às vezes à palidez da pele, às vezes a pele fica rocheada, dando a impressão de uma pele marmória. E, muitas vezes, os sintomas não motores são os que levam ao maior prejuízo. Por isso que nós precisamos fazer o diagnóstico adequado para identificar todos esses sinais e sintomas da doença. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o diagnóstico da MS, que muitas vezes pode ser difícil, e o seu tratamento. Então, não perca! Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho, que é para você saber quando entrar o vídeo novo. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau!